Nós vai deitar Dormir meu bem, a gente vem só pra fazer neném Nós se agar, nós se beijar, nós se usa Nós se lambuzar no mel do beija-flor Nós se enrosca e ela apaga na chave Nós se acaba de tanto fazer amor Nós vai deitar, nós não É pra dormir meu bem, a gente vem só pra fazer neném Nós vai deitar, nós não É pra dormir meu bem, a gente vem só pra fazer neném Nós se agar, nós se beijar, nós se usa Nós se lambuzar no mel do beija-flor Nós se enrosca e ela apaga na chave Nós se acaba de tanto fazer amor Nós vai deitar, nós não É pra dormir meu bem, a gente vem só pra fazer neném Nós vai deitar, nós não É pra dormir meu bem, a gente vem só pra fazer neném Nós se agar, nós se beijar, nós se usa Nós se lambuzar no mel do beija-flor Nós se enrosca e ela apaga na chave Nós se acaba de tanto fazer amor Nós se acaba de tanto fazer amor Nós vai deitar, mas não É pra dormir meu bem, a gente vem só pra fazer neném Nós vai deitar, mas não É pra dormir meu bem, a gente vem só pra fazer neném Nós se agar, nós se beijar, nós se usa Nós se lambuzar no mel do beija-flor Nós se enrosca e ela apaga na chave Nós se acaba de tanto fazer amor Nós vai deitar, mas não É pra dormir meu bem, a gente vem só pra fazer neném Nós vai deitar, mas não É pra dormir meu bem, a gente vem só pra fazer neném Nós se agar, nós se beijar, nós se usa Nós se lambuzar no mel do beija-flor Nós se enrosca e ela apaga na chave Nós se acaba de tanto fazer amor Nós vai deitar, mas não É pra dormir meu bem, a gente vem só pra fazer neném Nós vai deitar, mas não É pra dormir meu bem, a gente vem só pra fazer neném Nós se agar, nós se beijar, nós se usa Nós se lambuzar no mel do beija-flor Nós se enrosca e ela apaga na chave Nós se acaba de tanto fazer amor Nós se enrosca e ela apaga na chave 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 Legenda Adriana Zanotto